Deusa Primavera Meu mundo de quimera Desperda a vespertina Olha Que a luz do teu olhar Traz-lhe Sol de amor No ar Sonha Os sonhos Que são meus Que sonham Com os teus Deusa de amor Menina Zé Não Pegue a minha amada Um Pouco de amor Ao seu Gentil canto Faz O orvalho Da alvorada A luz do Encantamento Nascer em meu tormento A minha A madrugada Sonha Os sonhos Que são meus Que sonham Com os teus Deusa de amor Menina Amém 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 Obrigado.